Fala galera, Rômulo Barral aqui, vamos começar mais algumas aulas aí no nosso canal do YouTube. Tô aqui hoje com o meu grande amigo, Sérvio Túlio, Servinho, e vamos com tudo. A gente vai fazer umas aulas agora de como lidar ali com a pegada ali na calça, né? Aquela pegada que é bem chata, bem difícil lidar, e se você não compreende muito bem como passar essa guarda, fica bem difícil e o cara te expõe em várias situações. Então vamos lá, nossa primeira situação que a gente vai começar aqui, vou virar um pouquinho pra cá, vou fazer do lado direito. Servinho fez a pegada na boca da calça lá. Então, quando ele faz essa pegada aqui, o que acontece? Quando ele faz essa pegada, geralmente ele coloca o gancho, e a gente vai estar falando um pouco aqui do Nicó, depois a gente vai colocar mais algumas aulas, né? Passagem cruzando o joelho, que é a favorita aí do Barral. Então vamos lá, primeiro, a gente tem que lidar aqui com esse ganchinho da Della Riva, geralmente o cara aqui coloca o ganchinho, meu joelho fica apontando pro outro lado, eu exponho minhas costas, exponho várias situações aqui pro cara, então eu não vou deixar. O que eu gosto de fazer aqui, ó, gosto de fazer a pegada aqui, ó, C-Grip, a pegada de C, vou botar na canela dele aqui. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou esticar minha perna, ao mesmo tempo que eu estico minha perna, eu viro o meu pé e empurro a pegada. Aqui eu vou começar a pressionar a pegada, mantendo a pressão, certo? Agora, o que eu vou fazer? A nossa primeira situação que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou botar a minha mão por baixo da calça dele e segurar a pegada aqui na manga dele, certo? Mesmo se o cara estiver aqui com a pegada na minha gola, eu não vou tentar quebrar essa pegada aqui primeiro, não. Vou manter essa situação aqui, certo? E aqui agora, eu vou abaixar a outra pegada e vou botar a minha perna aqui por cima da perna dele, certo? Agora, eu vou puxar a pegada pra cima, fazer a pegada na gola, eu vou começar a puxar essa pegada pra cima, certo? A partir do momento que eu peguei e puxei essa pegada pra cima aqui, faz essa pegada forte lá, Cervinho, é difícil do cara manter essa pegada, ó. Eu venho, puxo. A partir do momento que eu puxei aqui, ó, eu vou trazer, vou dar um passo com a minha perna esquerda, eu vou trazer o Cervinho pro lado e vou vir aqui já chegando no Ninkat, certo? Daqui agora, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, Cervinho tá com o escudo do joelho aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vou passar pra vocês aqui uma situação que eu gosto de fazer nas próximas aulas, certo? Então vamos lá mais uma vez. Começamos aqui na guarda dela riva, Cervinho, com a pegada aqui. Por que que eu não gosto de quebrar essa pegada aqui primeiro? Pelo fato que aqui, ó, ao momento que eu tô tentando quebrar essa pegada, e o Cervinho tá aqui com esse ganchinho, ele consegue me esticar, ele consegue me colocar de costas no chão, entendeu? Então, se o cara tiver com esse cotovelo bem dobrado aqui, eu não vou conseguir quebrar essa pegada de primeiro, então eu vou lidar com isso aqui, ó. Agora tenta me colocar de costas no chão lá, Cervinho, ele não consegue, ele não tem essa pressão do ganchinho aqui, certo? Então, ó, botei minha mão por dentro, segurei a manga dele, vou puxar essa pegada pra cima, pum, quebrei a pegada. Você pode ver o redor um pouco aqui pra trás? Pode ver que o corpo dele sai um pouquinho do chão, se a perna dele estiver pra fora, vou fazer a outra pegada de novo aqui, ó, afundar a perna dele. Quando eu pego a mão na gola aqui, ó, pra me cruzar o meu joelho pro outro lado, olha, o quadril dele tá apontando pra lá, eu tenho que trazer ele todo pro outro lado, pra me conseguir chegar aqui no nin cut. Beleza? Então vamos lá. Quais são os detalhes aqui principais dessa situação aqui? Primeiro, eu tenho que sentar, né? Imagina que você vai agachar. Agachei. Ele aqui, ó, quando eu agacho, coloca a pressão no gancho dele, o servinho tá aqui, o cotovelo dele tá no chão, então ele tá dominando a minha pegada. Se eu conseguir posturar aqui, né, mesmo assim o servinho tá segurando a pegada, o cotovelo dele tá fora do chão, a pegada tá fraca. A pegada tá só nos dedos. Agora aqui, ó, eu vou perder muito tempo querendo quebrar essa pegada. Então eu vou lidar com isso aqui primeiro, ó. Um, estiquei minha perna. Dois, ó, meti a mão por dentro. Agora, ó, vou quebrar, ó. Pum, quebrei a pegada. A partir do momento que eu quebrei, se a perna estiver por fora, eu vou afundar essa perna, vou manter a pressão aqui, ó. Agachadinho e fechada a minha perna. Peguei a mão na gola, vou trazer o servinho pro lado. Pum, e cheguei aqui no nin cut. Beleza? Não necessariamente na posição que a gente quer chegar, mas perto. Quando eu cheguei no nin cut aqui, guarda essa dica, a gente vai manter a pressão, mantendo a perna do servinho morta aqui no chão, sem deixar ele empurrar pra repor a guarda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou segurar a gola dele, mão lá no fundo da gola, vou puxar ele pra perto de mim. tenta me empurrar lá agora, servinho. Ele não consegue tirar a perna de baixo. Se eu ficar aqui, ó, o servinho me empurra um pouquinho, tira a perna de baixo e repõe a guarda. Beleza, galera? Então vamos lá. Essa é a nossa primeira aula. Essa é a nossa primeira aula aí, pra gente aprender um pouquinho como a gente vai lidar com essa pegada ali na boca da calça ali, pra gente saber passar. Então, alguns detalhes importantes. quando a gente quer uma pegada, o quadril do nosso adversário, do nosso companheiro de treino, tá virado pro lado, entendeu? A gente tem que tirar ele do chão, pra fazer com que ele vire pro lado, né? Do que eu vou fazer o nin cut. Então, essa é uma dica também boa pra vocês. Então fica ligado aí. Semana que vem tem mais uma aula. Valeu, galera. Everyday. Vamos com tudo. Vamos. Vamos.